Fala pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo certo? Oi Laila, tudo bem? E hoje pessoal nós vamos fazer um vídeo muito especial para vocês Na verdade serão dois vídeos muito especiais em sequência, porque quando a gente saiu daqui há dois anos atrás Tudo isso, essa viagem, todo esse estilo de vida era tudo um sonho, a gente não sabia muito bem se ia dar certo, se não ia Se a gente ia chegar em algum lugar ou não Se a gente ia se adaptar também, se esse estilo de vida tão sonhado realmente era algo que a gente ia conseguir se adaptar, se ia gostar Ia conseguir sobreviver na estrada A gente não só gostou como o amor, né? E a gente conseguiu, eu considero que a nossa viagem é um sucesso Para quem ainda não conhece a gente, para quem chegou agora há pouco tempo no canal Nós estamos há dois anos viajando a América do Sul, né França? Acabamos de rodar o Brasil de norte a sul Estamos no sul do Brasil e nada melhor do que mostrar de onde nós saímos Exatamente, mostrar as nossas origens Exato, porque nós temos, assim, nós sempre falamos que nós somos de Rio do Sul Mas nós somos também de agronômica Exatamente Por quê? Porque eu vivi minha vida toda aqui, a minha infância toda em agronômica E a França, a infância e a adolescência E depois nós fomos, tipo, viver em Rio do Sul Que era a nossa cidade, né? Mas ao mesmo tempo também a gente voltou a viver em agronômica É, é que as cidades são muito próximas e interligadas uma da outra, né? Então, acaba que você morando em Rio do Sul ou morando em agronômica é tudo muito junto, assim Quem mora aqui Você mora em agronômica e trabalha em Rio do Sul ou vice-versa Então, ao mesmo tempo as cidades são bem diferentes Sim E é isso que a gente vai mostrar pra vocês agora Sim, da onde nós saímos Ah, e um muito importante A Laila nasceu aqui em agronômica A Laila é agronomência, é verdade A Laila é agronomência raiz Isso também, porque as pessoas que moram aqui em agronômica Normalmente tem bebê, né? Nascem em Rio do Sul Que é onde tem a estrutura de hospital Vamos passear e conhecer a agronômica aí com a gente? E a primeira parada é aqui na igreja Nossa Senhora do Caravaggio Que é a igreja matriz aqui do município de agronômica É isso aí Foi aqui que tu tomou a primeira comunhão Foi aqui que tudo começou Crisma Foi aqui que a gente foi batizado, né? É verdade E essa igreja, gente, foi construída em 1974 E os nossos avós colaboraram com a construção dela Eles prestavam, né? Serviço, ajudavam aqui A comunidade toda acabou se ajudando Pra poder construir essa igreja daqui do centro da cidade E essa parte aqui atrás, onde fica a casa paroquial E tem esse pátio gigante A gente corria muito e brincava quando era criança E também acontecia todos os anos no mês de maio Não sei como é que está agora no momento Mas acontecia uma festa muito grande Que era a festa de Nossa Senhora do Caravaggio Onde o município todo se mobilizava Acontecia bingo Era muito divertido na época Não só bingo, tinha bailes também, muita festa Sim, era um evento da cidade, realmente Mas era uma festa religiosa muito grande Vinha o pessoal da região toda aqui E era bem divertido Nós queríamos entrar na igreja Mas, infelizmente, ela está fechada E aí a gente não vai conseguir mostrar o interior Mas, com certeza, é um orgulho aqui Para os agronomenses ter essa estrutura aqui Da casa paroquial e tudo mais Muito bem preservado, muito bem cuidado E é uma das principais construções aqui que tem no município E aqui desse pátio, aqui lá no fundo, lá em cima A gente pode ver o colégio Colégio Estadual Maria Regina de Oliveira Onde a gente estudou quando criança Exatamente Eu estudei, acho, até a quarta série Eu estudei até a oitava série E eu estudei até... Não, depois a gente continuou estudando Eu estudei até a quarta série aqui Apesar de parecer que eu parei na quarta série Eu estudei, eu fiz faculdade, tá, gente E aqui, no Maria Regina Eu também estudei com a irmã do Eduardo A minha irmã Até a quarta série Exatamente A mãe da Manu Que vocês conheceram aí outro dia E é isso aí E do outro lado da rua Fica o bar do Boca E o bar do Odilou Todo mundo que é aqui da cidade Conhece esses dois bares Na verdade, eles existem desde que eu era criança E estão aí Firmes e forte E é nessa padaria aí Que a gente vem de vez em quando Comprar um... Pãozinho Uma coquinha Uma orelha de gato É Um cafezinho Mas hoje nós vamos comprar água Porque por aqui tá 8,80 Ou tá frio ou tá calor E hoje pareceu o sol Que parou de chover E tá bem quente, né, Edu? Choveu por muitos dias seguidos E hoje parou de chover E o sol abriu E já esquentou Tá calor Então vamos comprar uma água gelada aí É isso aí E essa é a região central aqui Aqui de agronômica pessoal Onde tá o comércio da cidade Os bancos Posto de combustível Farmácia E o município de agronômica Começou a ser colonizado Por alemães e italianos Lá em 1909 E ela era um distrito Do município de Rio do Sul Que fica aqui do lado Só que o nome Era chamado de pastagem Somente em 1964 Que a cidade foi fundada E passou, né, a receber o nome de Agronômica Isso referente A sua produção agrícola Que ainda representa 40% da receita do município E como vocês podem ver Nós estamos aqui Diretamente da frente Da Prefeitura Municipal de Agronômica Que é um prédio muito bonito E bem moderno E agora nós estamos indo Para um dos lugares Mais famosos aqui De agronômica Um dos lugares mais famosos Não Com certeza É o lugar mais famoso Da cidade agronômica E é muito famoso Em toda a região É verdade Todo mundo aqui da região Conhece Esse lugarzinho Que nós estamos indo agora Aguardem Daqui a pouco Aqui, nesse canal E vocês já perceberam Que a agronômica é cheia De arrozeiras É isso aí É uma Destaque em produção De arroz e irrigado É isso, né, Francis? Ela é campeã mundial Em produtividade Por hectare De arroz e irrigado São 220 sacas Produzidas por hectare Sério? Sério E tu sabe quanto Que é a média nacional? Quanto? 50 As pessoas realmente Têm muito orgulho Desse título Que a cidade carrega Porque Nossa É um capricho Que só com essa produção De arroz Aqui no nosso município Inclusive Aqui já Já teve Por muitos anos A festa do arroz, né? Sim Eu acho que não está mais acontecendo Agora esse ano Vai ser retomado Eu vi que vai ter Inclusive A gente já vai mostrar também Onde que acontecia E vai acontecer Sempre esses eventos É isso aí Mas antes Vamos mostrar o lugar mais famoso Não, não, não Tem mais um detalhe Depois a gente conta A França Foi a primeira Depois? Depois Tá bom Se vocês ouvirem Um barulhinho de moto É porque tem o pessoal Andando de moto aqui Mas não vai atrapalhar em nada Vai dar tudo certo Chegamos no ponto famoso Que é o clube Castiro Mosquito Aqui em Agronômica No bairro Mosquito É isso aí E é um dos mais tradicionais bailes Que acontecem aos domingos, né? Na verdade são tardes dançantes Tardes dançantes, exatamente A animação do domingo Final de domingo Aqui no Alto Vale do Itajaí É vir para o clube Castiro Mosquito E o detalhe é Desde quando acontecem bailes aqui? Exatamente Desde o ano de 1927, gente Tradicionalíssimo Esses clubes de Castiro Mosquito Eles são muito comuns Aqui na nossa região Porque foi a colonização europeia Que montou esses clubes Justamente porque naquela época Não era permitido dançar nas igrejas Então eles faziam esses clubes Para poder se divertir Que interessante E também tinha as competições de bolão, né? Que também é de tradição europeia Que é tipo um boliche Para quem não conhece o bolão Então essas agremiações Viravam tudo isso Caça, tiro, baile Diversão, claro E até hoje ainda tem A disputa do rei e da rainha Então existem esses festivais E aqui na verdade Acaba sendo utilizado Para esses eventos Que tem todos os domingos Eles seguem ainda Diversas tradições Desde aquela época E também Quando tem algum evento na cidade Quando tem algum jantar Alguma coisa É realizado também Aqui no Mosquito Então é um clube Bastante utilizado Realmente E o baile de domingo A tarde dançante É super organizado, gente Lotado É, mulheres não podem vir De saia muito curta É verdade É, homens não podem usar boné Nem regata Nada Tem que vir vestido Sérgio Tinho Tem que vir vestido Esporte chique E também Se você se meter em confusão Aqui dentro Você vai para uma lista negra Eles não te deixam mais entrar Exatamente Tem muitas regras É bem organizado Por isso que ele está Tanto tempo, né Exatamente Para vocês terem ideia O meu pai e a minha mãe Se conheceram aqui no Mosquito Realmente Imagina Desde 1927 Quer dizer O meu avô Frequentou Meus pais frequentaram E nós frequentamos E talvez Quem sabe Um dia Nossos filhos vão frequentar também É muito louco, né Mas realmente É um lugar Assim que Traz boas recordações E de Muita diversão Com certeza De um lado O Mosquito E do outro lado O centro de eventos Aqui do município Onde acontece É a Ferroz Que é a festa Que comemora Esse título De campeão mundial Em produtividade De arroz Será que passa, Du? Olha, se tivesse o camper Não ia passar, não Olha Raspando É para isso mesmo, né É bem para não entrar caminhão, né Esse é o centro de eventos De agronômica, pessoal É um lugar bem legal É um lugar muito grande Tem pista de Velocross E restaurante Tem muita coisa Inclusive Como fica muito tempo É um espaço Que fica muito tempo Ocioso Também a prefeitura Acaba utilizando Como Como a garagem Do maquinário E vocês lembram Que a gente estava Lá na frente do Mosquito E tinha barulho de moto É porque Aqui tem uma pista De Velocross E final de semana O pessoal sempre vem aqui Dar umas aceleradas Tá aí Muito legal Inclusive lá em cima Era uma área de camping Então quando tem a festa O pessoal vem correr de moto Todo mundo fica acampado Lá em cima Lá E daí Faz as competições De Velocross Aqui É isso, Francie? É isso aí E agora que a gente Vem filmar Claro que Ninguém vai andar De moto Sempre assim Né, gente? Mas era bem legal Nossa, dava muita gente Nessas festas aqui E boas recordações também Sempre tinha um show nacional Aqui atrás Muitos shows, verdade Tinha a exposição Das empresas da cidade E enfim Todo mundo se cruzava Se encontrava Era muito bacana Aquelas festas típicas De cidades do interior Assim Que tipo Tudo acontece ali, né? É Passam o ano inteiro Não tem nenhum grande evento E nessas épocas assim Acontece tudo Num final de semana só E é muito legal Um agito total É E a festa sempre era em março Que é o mês Onde se inicia a colheita do arroz, né? Então vinha Daí o pessoal do livro recorde E tal Pra registrar Pra ver se realmente A agronômica ainda tava produzindo, né? As 220 facas por hectare Então assim Realmente era um evento Importante Pra mostrar A produção agrícola Do município O município não produz só arroz Produz Vive, né? Em grande maioria Da agricultura familiar 40% da receita do município Vem da agricultura familiar E produz aí Fumo, mandioca, milho E hoje até mesmo Produzindo soja Mesmo em pequenas Propriedades Exatamente E vocês sabem pessoal Que essas festas tradicionais Que nem a Ferroz Tem várias festas Aqui na região tem festa da cebola Tinha festa da mandioca Tem festa do leite Da polenta Do queijo Do queijo Tem muitas festas tradicionais Aqui da região E todas essas festas Tradicionalmente Tem que ter uma rainha Uma princesa, né? Todo esse negócio aí Que é feito Uma eleição Das meninas E três, né? É isso? Três são escolhidas? É A rainha Primeira princesa Segunda princesa E a Miss simpatia Olha só Sabe por que a França Sabe tudo isso? Porque Quando foi feita A primeira Ferroz Adivinha quem que foi A primeira princesa? Rainha Primeira rainha da festa Meu, até confundi Mas é a primeira rainha É porque é muito Muita escala Adivinha Eu tinha 17 anos Faz muito tempo Foi em 2004 Mas quando foi lançado aí A Ferroz E o evento, né? Foi lançado o concurso Da rainha E das princesas da festa E Claro que Toda menina Que é da cidade Quer participar, né? Então Eu realmente Sinto muito orgulho De ter sido A rainha Aqui do meu município Eu lembro que na época Minha família toda Ficou muito feliz Meu pai ficou muito orgulhoso Então É uma forma De a gente preservar Essas tradições Aqui no município É verdade Então Eu sinto muito orgulho De ter sido a rainha Ainda mais A primeira rainha do município Mas Tem um detalhe Você continua sendo rainha Oh E a comunidade evangélica Aqui do bairro Mosquito Tem uma das igrejas mais bonitas Que eu acho aqui da cidade Na verdade Na verdade tem várias Cada comunidade tem uma igreja Tem igreja católica Evangélica Mas essa daqui Eu acho o lugar As árvores Dá todo um contexto E deixa o lugar muito bonito E aí Bonito ou não é? E mais um lugar aqui Que eu e o Dudu Passamos muito tempo Da nossa infância É É no campo municipal No ginásio De esportes municipal Fica num lugar Bem no alto Aqui na rua Leopoldo da Cunhas E hoje em dia Ele é mais Foi revitalizado E foi transformado Como se fosse Num complexo De atividade esportiva Assim para as pessoas Então aqui tem Uma academia Ao ar livre E as pessoas usam Essa pista Que tem aqui Para andar de bike E também Para poder caminhar Fazer caminhadas As pessoas vêm Começo do dia Final do dia Para poder caminhar Aqui e brincar Com as crianças As crianças Às vezes ficam Aqui nos parquinhos E os pais Aproveitam Para fazer Alguma atividade física Então é bem legal E é bem importante Que o município Tenha esses lugares Porque a população Realmente precisa Ter locais Apropriados Para praticar E o esporte E aí Muitas recordações Naquela escola A França Mostrou para vocês O campo Ali O campo de futebol E fica Logo acima Do colégio E daí Eu tenho que Confessar um negócio Para vocês A gente fugia Do colégio Subia o barranco Lá E ficava A tarde inteira Jogando bola Lá no campo Matando a aula Né Edu Matando a aula Ai 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 São coisas da vida Uma época boa Tempo bom Que não volta Nunca mais Aquela época Que dava para vir Para a escola De bike Vinha para a escola De bike Ou vinha para a escola De bicicleta Ou vinha a pé Mesmo Era tudo Muito tranquilo Zero violência Risco nenhum Hoje ainda é Tranquilo É muito tranquilo Ainda Mas aquela época Era zero Não tinha preocupação Nenhuma A gente saia de casa Ia no mercado Ninguém se preocupava Com segurança Tipo criança A gente está falando Criança de 7 ou 8 anos Andava sozinha Por aqui Porque não tinha perigo Nenhum Super tranquilo Hoje ainda é tranquilo Mas já não é Mais a mesma coisa Infelizmente E foi nessa casa aqui Claro que hoje Já tem outros moradores A gente não pode Ficar filmando Mas foi nessa casa aqui Que eu passei A minha infância Até o início Da adolescência E essa era a nossa rua Que nós dominava Corria Jogava bola Andava de bicicleta Foi uma infância Muito divertida Não era pavimentado Aqui nada Era estrada de terra Aqui do lado Morava a minha avó Meu avô Como é que era O nome deles A dona Florentina O seu José Não dá pra ficar parado Aqui que a rua É meio apertadinha Aqui minha tia Então a gente Brincava por aqui tudo Aqui é a casa da avó E aqui é a casa do pai E da mãe Caminhão aí na garagem Sim, o pai tem garagem Com caminhão É um dos poucos E o legal da casa Da avó Da avó E do avô Da França Dos avós Da França É que foi meu avô Que construiu O pai da minha mãe Que ele era carpinteiro Que ele era carpinteiro O meu avô O pai do meu pai Era pedreiro E o meu avô O pai da minha mãe Era carpinteiro É, e o avô e a avó Sempre trabalharam na agricultura Sempre mesmo E com essa cara de preguiça Da Laila, hein? Que ela tá curtida Nós vamos encerrando Esse nosso tour aqui Por Agronômica Espero que vocês tenham gostado A cidade é pequenininha Mas é muito simpática E aconchegante É verdade Nosso carinho aí Sempre por todos Os bons momentos Que a gente passou Aqui em Agronômica Principalmente na infância É verdade A infância aqui foi muito legal mesmo Muito boa É isso aí, gente Tchau, tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se gostou, deixa aquele likezinho aí pra nós Se inscreve no canal Que vai ter muito mais Valeu Tchau Tchau